Programa Mulher Brasileira Entrevista E hoje a gente vai falar sobre saudade, né? Uma palavra, ela até existe em outros idiomas, mas com o sentido que é em português, essa palavra só existe o sentido só em português mesmo. É uma simples palavra que define um sentimento universal, de maneira ou de outra, em algum momento da vida, as pessoas já vivenciaram esta sensação. Tanto que a saudade tem até data dedicada, gente, dia 30 de janeiro, pois é, para saber mais sobre os efeitos da saudade, né? Esse dia da saudade que é hoje. Eu converso agora com a neuropsicóloga e fundadora da Solace Institute, Paula Emmerich. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, querida. Bom dia também para todos os ouvintes. Para mim, mais uma vez, é um grande prazer estar com vocês aqui. E eu agradeço você disponibilizar aí um tempinho para conversar com os nossos ouvintes, né? O que é de fato saudade, Paula? E como é que você traduz esse sentimento aí? Pois é, né? Como você disse, nenhuma palavra em outra língua é capaz de unir ao mesmo tempo esse sentimento que em português a gente tenta, né? Da lembrança alegre, porém também dolorida, né? Que todo esse conjunto que abarca essa palavra, esse conjunto de emoções, que remete ao passado, até mesmo sensações do nosso presente, né? Mas eu diria assim, saudade seria a presença da ausência. É, verdade. E assim, a partir de quando que esse sentimento deixa de ser, de repente, uma coisa legal para, de repente, se transformar numa coisa... Eu não gosto de falar ruim, mas assim... É, vou falar ruim, porque eu falo nem tão legal, né? Mas quando é que passa de ser legal para ruim? Então, o desejo de alguma coisa ou de alguém que a gente acaba se lembrando com carinho, mas sabe que vai ser difícil de voltar a sentir, deixa na gente esse estado emocional profundo, né? Que mistura essa tristeza com esses afetos. Agora, como a gente colocar ali um diapasão para perceber se a saudade, a saudade da boa, é aquela que a gente sabe que gostou de viver aquela... de ter aquela vivência, ou ela já se transformou numa melancolia, numa tristeza dos momentos passados, de pensar nessas situações de passado, mas já sem aquele sorriso na boca, é meio utilizado pelas nossas reações, quando toca naquele assunto, naquela pessoa, e até pelo outro que nos acompanha de perto, né? Então, eu costumo sempre dizer, quando a gente cuida de danos emocionais, a gente tem que ficar sempre atento nos extremos. Está começando a fazer mal para mim, está começando a afetar a minha rotina, está começando a fazer mal para os meus relacionamentos, Então, já deixou de ser saudade da boa. É verdade. É sempre observar as polaridades. Eu não posso estar... Eu não posso estar animado demais antes de uma dor, né? É verdade. Todos os extremos eles estão para serem observados com cuidado. E, Paula, tem diferença entre saudade e nostalgia? É, a gente fala de nostalgia, é aquela lembrança do passado que fica nos visitando. A saudade, o que a gente vai perceber aí, talvez, seria que a saudade está vinculada mais a essas vivências mais felizes, né? Essas vivências que, ah, eu gostaria de sentir de novo. Oi, Paula? Paula, oi? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. É, deu uma picotada, assim. Ah, perdão. Na verdade, deu uma picotada gigante, mas... Você falou assim... Vamos lá, então. É, a vontade de ver de novo. Você parou, né? Foi onde picotou. Tem. Vai dar algo bom. Eu acho que a nostalgia é apenas ser visitado por essa saudade de forma recorrente. A gente acaba na nostalgia lamentando, isso é a minha interpretação, né? Tá, tá, claro. Lamentando não ter aquilo de forma recorrente. Então, estou nostálgica, quer dizer, lembrando daquilo que eu vivenciei e fico recorrentemente querendo reviver aquilo. A saudade é, eu vivi, foi muito bom, se puder viver de novo eu agradeço, mas estou feliz, vida que segue. Ah, sim. Eu, na minha interpretação, né? Como uma palavra que muitos doutos ainda não conseguiram chegar no consenso, quem sou eu? É, mas é um sentimento, mas eu também concordo com você. Eu acho que é o sentimento que vem mesmo, saudade da nostalgia. E como é que as pessoas podem lidar com a saudade de uma pessoa querida, assim, de um ente querido que se foi? Existem vários fatores nessa questão de sentir saudade. Se esse ente já não está com essa pessoa, o ideal é para que ela fique mais fortalecida, seria ela usar de estratégias para a integração ao meio que ela está envolvida atualmente, para compensar essa dor do luto, né? E esse sofrimento que é provocado por essa solidão do outro. Então, isso, inclusive, é bastante sério, porque a gente pode afetar essa pessoa até fisiologicamente, se ela não for acompanhada. Então, ela precisa aumentar a resistência do organismo dela, compensar esse dano provocado por esse estresse, né? Da perda, porque se é uma saudade da boa de alguém que ela amava muito, essa perda, ela provoca muito estresse. Então, ela precisa verificar uma forma de ter um apoio social para melhorar o bem-estar dela, a felicidade dela, o amor que ela sentia por essa outra pessoa, para que ela ressignifique esse amor. Então, eu sugiro que essa pessoa se insira num apoio social, participe de grupos, né? Ai, caiu a ligação. Será que dá tempo, gente, de... Cíntia, olha, deixa eu olhar para a Cíntia. Dá tempo? A Cíntia vai ligar de novo para a Paula, porque está falando de uma coisa tão legal, né? De como justamente superar essa saudade, né? Às vezes, a pessoa desencarna. Ou até, vou até perguntar para ela, né? Quando, às vezes, a pessoa está longe, né? Ou vai ficar muitos anos fora. Às vezes, os filhos, quando viajam. Ou até alguém... Ou o trabalho, por exemplo, né? Se tem um companheiro ou uma companheira aí, viaja e vai fazer um trabalho fora do país, fica anos fora. Isso acontece. São situações que acontecem na vida de todo mundo. Oi, Paula. Oi, Paula. Está me ouvindo? Opa, acho que não está, gente. Paula? Não, não está. A ligação não está muito boa, não. A gente tentou, gente. A gente tentou falar com ela. Você vai tentar de novo? Deixa eu ver se eu olho para a Cíntia daqui. Vai tentar de novo? Ah, vai tentar de novo. É, porque está, né? A gente ainda tem um tempinho ainda para conversar, pelo menos para ela terminar essa parte, né? Falando das pessoas queridas, né? Porque eu até ia comentar, perguntar para ela sobre quando fica muito tempo, a pessoa fica muito tempo nessa saudade. Mas acabou que ela está respondendo já, né? Que ela está falando das pessoas queridas. Quando a pessoa fica muito tempo triste, né? Que é legal a gente ter essa rede, a pessoa procurar outras formas de se distrair. Paula? Oi, querida. Estamos sendo provadas hoje, né? É, a telefonia está testando nossa paciência, mas não tem problema. Eu fiz questão de voltar, porque a gente tem um tempinho ainda, que você estava falando desse assunto tão, essa parte tão importante, né? Da saudade das pessoas que se foram e desse apoio que as pessoas podem ter. Aí continua explicando para a gente. Então, para compensar, né? Isso. Esse luto provocado pela solidão, esse sofrimento, o ideal é que essa pessoa faça algumas estratégias para ela aumentar esse bem-estar, essa felicidade, transformar, ressignificar esse amor que ela sentia por esse outro. Então, procurar um apoio social, participar de grupos, né? Redes sociais, associações, grupos culturais, se integrar no local onde ela mora com outros tipos de apoio. Tem gente que procura apoio religioso, é muito importante também, é muito interessante. Comunicar com outras pessoas, estreitar vínculos, né? com outras pessoas que estão ali com ela, partilhando até dessa vivência. Isso. Exercícios físicos, porque aumenta os níveis de endorfinha, a pessoa libera aí, né? Os hormônios da felicidade, todas as inas. É. Alimentação saudável, ela dorme bem, ouvir músicas, ter um animal de estimação também é uma boa estratégia. Ajuda bastante. Então, tudo isso, são estratégias para que essa pessoa possa ajudar a superar esse luto. Agora, se isso tudo falhar, a gente tem aí os apoios profissionais, né? Isso. O profissional psiquiátrico, psicológico, tudo isso para ajudar ela a verificar esse estresse continuado do luto. É, gente, só não... Tem um período normal, natural de luto, até quando eu estava comentando com os ouvintes, às vezes a pessoa viaja, vai ficar muitos anos fora, alguém querido, que você gosta muito. Tem um período de saudade natural de todo mundo. Só quando começar a esticar demais aí, é bom procurar ajuda, às vezes, de amigo, se não der certo, todas as dicas aí que a Paula trouxe para a gente, procura um profissional, né? Para seguir em frente, que realmente a vida segue em frente, né, Paula? Obrigada pela paciência, né, de voltar aqui para conversar com a gente. Deixa o contato. É um prazer, querida. Deixa o contato para a gente. Como diria Fernando Pessoa, ter saudades é viver, né? É verdade. Paula, deixa o contato para a gente. Quer deixar? Deixa sim. A gente está lá na Solace Institute. O nosso site é www.solace.net.br. Lá tem o nosso endereço, telefone, tudo que é preciso para você nos encontrar e a gente poder ajudá-los de alguma forma, né? Que ótimo. Paula, e qualquer dúvida, eu sempre falo para os ouvintes. Se vocês tiverem dúvidas, escrevem aqui para a gente. A gente pode escrever que a gente passa direitinho os contatos da Paula para vocês. Paula, mais uma vez, muito obrigada. Uma excelente semana para você, tá bom? Obrigada, querida. Uma excelente semana para todos vocês também. Um abraço. Outro.